A CIDADE NO BRASIL 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 de violência. Dovido do mundo, há muitas pessoas relacionadas com a nossa comunidade. Principalmente, os profissionais de saúde têm um tipo de trabalho de espor, quando eles estão comprando a avaliação, estuda no âmbito laboral ou no âmbito familiar, e que acontecem e suspeitam, quando eles estão na avaliação de saúde. Então, os movimentos estão na forma da ansiedade e na forma da nutrição, na forma de pânico ou fórums. O que é importante que entendemos é como que nos ajudam a tomar algumas delas. Para quê? Para termos uma melhor abordagem. Para poder realmente resgatar a saúde e o que se dispostou a ter se integrar no âmbito da vida da alma saudável. Então, é importante que nos ajudamos com os fobos da alma professora, que muitas pessoas com o centro. E a 4ª são as 3ª, e só que muitas pessoas tem a vida que é 3ª, e 3ª e 3ª, para gerar um propósito da síndrome do norma. O que tem que ser a melhor forma? A síndrome do norma é poder relacionada a todos os fobos da mente no âmbito profissional. Estudem com esses territórios, sirvam por ameaçação de conflitos, sirvam porque não estão insatisfeitos ao ambiente laboral, ou porque não são desculpas à sua necessidade penalista. E podemos conhecer aqui, o símbolo de evolução de culturas no sinto que não vamos adicionar aqui. Lógico de remódio, falta de concentração, com paciência e dificuldade para diminuir a constatações de arquitetas, vozes musculares, consome, baixa, o tranquilo e descende. Agora, compõe uma doença adequada no nosso, enquanto pessoas estão trabalhando no mesmo ambiente. Por que não podemos gerar? Que situação acontece no mundo? Agora, todas as questões nos falam, porque temos muito certeza. A maioria dos livros, este mundo, e por aqui, de certo, motivados, criticados, todo bem, também, sempre. Agora, na nossa orientação, que possui a expressão de culturas da vida profissional, o fato, possível, para que eles tenham batido na vida. A maioria das questões nos falam, mas não só um pouco de dúvidas. Pois, pois, na verdade, o fundamentalismo do artista, que se torna a uma proteção do nosso mundo. Poderíamos ouvir o mundo como uma reação do artista, profissional do artista o mundo o que está fazendo a sua parte que eleva de culturas, até o maioripédio de culturas a princípio e a cerca de 40, a cerca de 40 maioria de justos, cítica e mais renato. Por que nós 일반 Lit 바�za a palestra da vida profissional, que hemlolizbre é 5-3 ares. Uma vez, qual é o problema das pessoas? Por que funcionamos tanto aqui? Porque existem tantos tratamentos para as pessoas, fórmulas e caminhões. No lado de vocês, vocês vão entender, transformar parte das pessoas que estão no deslizante, e vão entender o que é o problema. O problema das pessoas, quando o tempo da capacidade, é de 8 mil mil reais de seteira de proteção. Vamos lá, por exemplo. Existem situações que eles parametriam. O que é isso? Nós as nos chamamos como alarmantes. Como alarmantes, todas as situações que vão a colocar o mentalismo daqueles agora para trabalhar. Por exemplo, localidade. O que é o Paulo? Eu sinto acertado. no Brasil. Eu sinto acertando. Tudo é o problema do que é o dinheiro? Isso é a verdade. Automaticamente, em outro acortamento também, o que começa a ficar como ?" Ajudado, retestado, agressivo. E, segundo Numberco, a pressão foi uma pessoa que ele precisa tratar mais para o livro e reconhecer que eles querem a botar nas assinências, os que está acertados, viva a batalha. Aí, portanto, eu não conheço a fazer a comunidade. E nós temos que você levar a impressão do lado pelo trabalho. Ao que há isso, com a lenda que tem a história, e você começa agora a ver o mais pelo extremo, e ter mais conflito na língua. Você tem bastante o futuro. Então, fica-se com as pessoas que repito quantas vezes de rodinhas na língua do palestrante. Pois, eu penso que no palestrante... O ou para promover a situação do palestrante... E nos ano a receber as idedees com respeito no palestrante à s persones ou nepriar다... Noiotes realizavam a mensagem ou repressão... Portanto, eu não falo que o palestrante mineiro tem sido perseguido a essa situação. Agora bem, qual é o nosso sistema de vida continuamente no contexto? A gente passa deixados por uma proteção para nós e ainda se torna por uma ameaça. Fundo triste, crônico, quando estive com a nossa ansiedade. Quando reforços brutos físicos e comportamentais. Vamos a começar. Eu fico explícito com uma pessoa frustrada. Problemas e dados com questões. Houve um país perdido em uma racia, uma ústria. Uma ústria não tratada pode provocar no fluxo. Um refúgio por não tratado pode provocar no cais. Um turismo recebeu um paciente e vítima de constrência. Dois, provocado por uma situação de equilibrada. Eu quero evitar o conflito. Eu me quero falar. Eu me guardo para mim. Como você guarda o pacifismo com muita liberdade. Uma angústia que se centraliza na região do estômago. Provocava o acílico constante. E o acílico constante, a fita, agora que? A válvula é violenta. Provocava o reprústico. Isso não tem nenhuma aglomentação. Estou de forma que no perfrústico o ácido ina o estômago. E onde pouca proteção deixando mais corto ao seu nasforço. E provavelmente, maltrata o corpo mental não há de ser. Muitos que podem estar sendo atingidos pelo final. Aumento da pressão arterial. Por isso, não há jeito a você tomar medicamento pela pressão arterial. sendo que a tua pressão arterial é fundamentalmente provocada por uma situação nervosa, do texto. Então, precisamos com a medida falsa, a medida que traz, gerenciar melhor essa situação para corrigir. O que tem que acontecer? Você põe um meditamento, só que você continua prestado. E, por exemplo, no ambiente, o meditamento não se ajuda a manter com essa salvação. Você tem que aumentar a sua salvação. Estou com o tempo de morrer. E a grande ordem emocional, eu já ouvi-me falar, que nós temos aqui, obesidade, não somente porque a pessoa não corre mais, sino que, quando o mecanismo do crime está ligado, o processo de gestão para, consequentemente, a gestão incompleta provoca experimentação. Essas podem passar, e daqui a final, nenhum processo de rendimentos, ficam incompletos, e acabam inventando o texto. Dove de covespa, problemas de colunas, a doença desligativa, comência no retraso nesse processo de gestão. Por quê? Porque a nossa imunidade faz. Outro aspecto importante, quando temos muitos problemas, percebemos múltiplas de rendimentos, com problemas de gestão, com problemas de gestão, com hipotência sexual, entre outros, e com milhões de mais absorvidas. Sim, precisamos corrigir o nível do problema que está causando a situação. E agora? Comportar mentalmente. Como se comporta uma pessoa que não fez com depressão, com ansiedade? Ficamos irritados, impacientes, intolerantes, ficamos mais ansiosos, nos tornamos pessoas abrescidas, tendemos uma esperança, nos tornamos pessoas confiadas, e o peor de tudo, a pessoa deixa de sonhar e quer melhorar ela. E aí começa um episódio muito frio, quando nós não temos sonhos, não temos tragos. Começa agora a deteriorar-se nossa vida psíquica, porque nós vivemos em base de sonhos, as tragos, o motor, o que nos morre. Ao quando, pelo menos, o diretor e o sentido. O que nós podemos falar aqui? Ansiedade e depressão em tempo, relacionamento e intensa no tema profissional. Relacionamento entre cóndios, relacionamento entre pais e filhos, relacionamentos sociais, intensa em cadeia, doenças físicas e psíquicas. Onde por onde não pode gerar uma situação de mal de descanso de depressão. Uma coisa, um fato curioso que eu vou falar com a primeira nossa aula, que me preocupa profundamente. O que é que a possibilidade de pessoas que parecem depressão, tratam de súmulas. Temos que lidar com ativamente o orgulho de novo, então, sempre acontece. Muito mal é um caos ao nosso ouvido. E a situação é muito dolorística e que a impressão pode ser anatômica, e muitas vezes, é o calor, quando, derivando para outros controladores não complexos. Eu vou colocar mais pensamentos, muitos profissionais de saúde, se queira já, os pacientes que não viam o tratamento, eles têm uma lei de cuidado, que já começaram a dar um tratamento, ou, principalmente, faça o músculo psicoprônico, de alimentos e não faça o tratamento. E o que eu estou analisando aqui? Se você não fazer um tratamento integrado, completo e controlar o caos da crise de maldita, você vai ter o seu trabalho, você vai tornar crônico, e vai ter que lidar com os que o que é que o tratamento não acontece. Agora, hoje, correnta e eu não vou pegar a minha culpa. Uma proposta importante, Pedro, o seu conceito, o seu espírito, o seu coração, a depressão e a planta, a parte das leis comportamentais. Primeiro, depressão é o mal é covardido. Improvalável, não é o seu estudo. A ansiedade, não há falta de trabalho. O seu conceito também precisa de trabalho. A ansiedade, o seu exército, o seu exército, o seu exército e o seu conceito. Todas as competências ocultam e reportam que não esviva uma situação com o que é que o todo é que está chegando. Não há um método, vamos preparar a ser profissionais que trabalham na área de saúde e que não aconteçam ainda, porque o que é esse coordenamento solta a gravamento. Por que motivo? Porque um profissional de saúde é sempre um cliente e não pode ficar doente. E algum profissional de saúde não pode ter uma depressão. Então, o profissional de saúde pode ser um enfermo de um dossiê no médico e superatenta todos e todos os corpos. Em uma instituição de vida, alguém pode ser uma depressão da ansiedade, e qualidade. Eu estou tendo um preconceito pela precisão de libertar o direito. Então, o que eu vou falar? Está tudo e contendendo para o alimento da doença. Muito muito importante. O que está se fazendo na alimentação? É uma palavra que é pesquisitamente para transformar como o alimento aceita o reconfortamento no alimento. e o alimento da ansiedade no alimento da ansiedade. Falta de limpaço, processo de trabalho, muita informação. Hoje, não tem um movimento que está manifestado. É muito bom. Acerra muito processo, porém, o processo de trove-nocebo no colégio e no comportamento no seguro. Falta de gasteiro. O melhor. Todo o público pareça, o qual reforma, que a instituição intequista, torna os dos custos mais comunitários do país. E, de novo, de uma grande ordem, os cruzados todos os dias, nós vamos demonstrar em o curvilão de forma pacífica, e os formos colegados. E, isto, também, o tema do problema, o povo e a prisão. O que acontece, desde que a administração no âmbito, programas gestionais, na realidade, existam os seguintes do jovem sorriso, fatores ambientais também provocam atras. Houve problemas com momentos fechados, pouco amizamento, pouco isolado. Falta de um ambiente adequado para os naturais, que se desprefessou no cinema. Muitas pessoas estão na profissão errada e acabam se perpetuando ou por comodidade ou por necessidade. Este patrão também provoca o crescimento de pressão. Falta de um ambiente adequado. Algumas pessoas não têm o critico que vivemos na sua vida. Mas há uma depressão convencida. Há uma decisão de um ambiente. Considerando que vivemos no sistema capitalista, concorrentes, onde há um tempo na unhação de palavras. Hoje, estudar uma quantidade de vida, um conceito crítico da gestão clara. E o quadril de vida. Você tem um bom carro, você tem um biómetro. E você tem uma casa nova. E você mora num barco bom. Você vem aqui numa boa marca. E quando há de vida conectado mais a outros aspectos. E isso é um ambiente social tão temporário. Aumenta muito o mínimo de trabalhismo. Sim. E o que chamamos de individualismo? É claro, esse é um ambiente de qualidade. E realmente não pode ser uma estrutura fundamental. Isso é uma questão muito leve. E eu espero que temos ali um ambiente de clairvoyas, Então, inclusive, dentro de nossas famílias de vida, nós fundamos todo o conceito do que eu tenho e por uma individualidade, correto? Por um individualidade negativa que eu tenho atrás e fazer as suas necessidades. E isso também provoca uma possibilidade de dor, porque nós estamos cuidando das necessidades de nós. E, por exemplo, para isso, a sua necessidade, para que eu esteja em risco, não conseguimos evitar ou notar as coisas que se convientam, senão que a sua necessidade consiste na sua necessidade que nós temos de tocar em outras vidas, de transformar em outras vidas, de ajudar as pessoas e as tradições. Então, não tem nada a ver com a proposta que faz todo o mundo que está aqui, para que eu esteja em uma vida, 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 para que eu esteja em uma vida. Sessuta-se com esse material em uma vida, para que eu esteja em uma vida e para que eu esteja em uma vida view, porque nós postamos toda criança, como eu tenho conhecido uma vida view, que eu sayingamente que nós temos muito inside-se a capacidade de mim, sobretudo deu bota, conquistando uma vida e para que eu esteja em uma vida possível atender como que eu deze a oportunidade de quem eu esteja em uma vida. E hoje, vai ter os que possíveis diversas necessidades. No tempo, o que é uma comunidade que eles moram, todo o momento que eles foram precisos, que eles foram justamente, o importante que eles foram, como eles querem o valor e o seu tempo, tudo o que está com o livro. Se sabe, as pessoas que elas vivam de uma comunidade e uma família, elas são mais que os problemas sujeitos são reconhecidos e que eles têm em torno da guerra. Não há problema muito contra o colégio, mas não há problema que se quer o Brasil, que é o momento melhor, não há problema, ou pode matar algo de tanto tempo, algo de tanto carência. É um problema, sim. Eu vivo aqui muito, que nos preparam muito com muita situação. Uma grande pessoa, o bem-se mais forte, o caro capítulo do outro, o que eu escolho para você aqui com a sua parede. Eu sei como é que a gente tem essas leis, que eu recomendo que você acredita em uma hora de você. Eu sei que uma lei que foi assim, porque você pode espetuar com o seu colo. Você não precisa de seu tapete. Você não precisa de nada. Você não precisa de nada. Você não precisa de nada. Você não precisa de nada que passa. E por não ser fãs finais, porque o que você pode se apanhar? Um dia você pode virar alguma coisa? Se tem um dia você vai fornecer um tempo para este seu sangue, e vai precisar da sua operação, a pessoa que forne outra. Então, esse princípio, Nós podemos, porque plantamos o valor tanto para as coisas boas, então, quem sabe da síndrome, eu, principalmente, sou contrário, eu digo com as pessoas, nem com o espírito que pensamos e que fosse com o outro. É necessário que trabalhemos a saída de um nosso ser de forma integrada, orgânica. Nós todos precisamos trabalhar para o que é um agir tão melhor do que o conflito em âmbito laboral do país. Precisamos assumir a questão física, não entrar na questão física, o que ocorre, o nosso exercício físico, o risco, o que o rito, onde é modo, coloque em torno, roupas que não estão salvadas para nós. Na comandora, a gente está utilizando o cidadão de rodinhas, tudo que sempre tem gostos. mentalmente. Podem realmente aumentar o que eu tenho? Dependendo de momento para as famílias. Eu, principalmente, eu procuro preservar o meu nosso próprio. Eu preciso conhecer como funcionamento, porque eu tenho um motor que vai melhorar para a sociedade. E os fundamentos. Pode partir o fundamento onde está existindo a vida em uma região em particular. É um piloto imerente espiritual. Todo o nosso termino por morrículo há um sistema de escritórios que vai ser capaz de levar o que está sendo usado. Os primeiros que o nosso estranho no doméstico também têm um sistema de espiritualidade. E por aí, nós formaram uma vez, à longa e ao longo deles, a hora da vida, nas fíjeas e até a vida de nossos meninos. É isso que eu estou a ser um todo permitido, um tempo para a vida e um tempo para a vida e um tempo para a vida e um tempo para a vida. E o que eu estou a ser um tempo para a vida, que nós vamos a falar com as pessoas que eram técnicas, é muito legal, é muito legal, porque hoje não é muito importante para a vida e para a vida espiritual. Especialmente, sim, o que eu estou a fazer para a vida espiritual. Eu estou a ser um tempo pescalando como por que eu estou a melhorar o tempo para que vocês me ajudam a ter uma vida espiritual. Eu estou a elevar a vida espiritual e um tempo para a vida espiritual e uma vida espiritual de a vida espiritual. E a matriz espiritual é muito simples, muito mais. está físico, cíntrico, para melhorar o que é o seu amigo. Contem-lito, vocês queiram, para a história de uma resposta, para a história da palmaça do mundo, e para o meu mundo, o produto, a verdadeira a quantidade, e de armas que está dentro do país, pela sua vida na passante. A atividade física que é o povo na escola, é uma maneira especializada, mas procurá-lo Eu sou profissional de artesanato de saúde e preciso de fazer por aqui, porque eu falo muito especial do trabalho. Eu sou psicólogo, estadunid, aspiratura, amo, me chamo de vida profissional, porque precisamos da ajuda de outros profissionais para o trabalho e encontrar no sentido. Mas o que eu vou tentar? O que eu tenho que tentar? É importante que a gente se compara engano com a doença por um estrito de readeira, e se o que a pessoa reaja, vivendo com muitas comunidades, vivendo com as matelas. Eu estou em respeito de um estrangeiro conforme a parte das informações peruvias. Eu posso formar novas dúvidas, um novo relacionamento, um âmbito laboral deles. Primeiro, sem encontro de um físico para o nosso reino, existe o jeito da nossa vida. Segundo, controle de seu corpo com uma capacidade de limitação e, terceiro, de não adaptar a missões. Fator que contribuiu a melhorar a qualidade de vida na mente da moral e colocou eficazes com o fator de aceitamento de um jeito mínimo. Há uma indicação adequada, dedicados para a ser, de um relacionamento de justiça físico, de uma comunicação, de uma visão, de um conhecimento, compartilhar, tolerância, cooperação, solidariedade, organização, respeito e comprometimento. Parece muito aqui, a sentida de contar aqui, eu não entendo que não posso mudar nenhum momento, não posso mudar o Brasil, mas eu tenho um propósito, eu tenho um propósito de mudar nosso que existe, ao indiváculo, o momento que é parceiro que realmente riesco, mistura, as pessoas, as cas aimas, e consolida em valores, e também oferece tolimar os valores de uma perceção que vive o que diz que tem muito. A liberdade informação de tudo que mesmo é a qualidadeignade de homem humanidade. Ёgando a dito e a parte que tentam at shameful. Aumenta o desperteço a sua placibilidade. Aumenta o nosso laboral e cinco shuts scrape ou somente chato. Eu vou feita praça aqui e vou, porque o amor me fez, que não é de ser o todo, é o que é o Estado, e não deporou um terão em mim a falta de amor, um doce ao lado do outro. Então eu acho que se me acompanha curando um projeto para todo este conhecimento aqui in turno da Eu quero ter que ver com você, que você tem muito de reclutas, tanto como a gente tem que ter um trabalho de dinheiro, que eu mostro quanto a um negócio, e tanto que você gostou, eu tenho uma passada em polícia. Hoje eu vou ter uma vida que eu vou participar, não ator o laboral do quanto a gente tem, porque eu tenho muitas culturas, nem morando em mim, só eu não vou dar uma vida de vida, eu não quero porque eu tenho isso com essas pessoas que me valem. Eu não quero falar aqui, eu não sou aquela oportunidade, e nós estamos em um programa de resídução, de um papel novo estádio, e nós estamos sempre pronto em desculpa para sempre. E nós vamos lá. E aí 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 Tchau.